E aí galera boa do canal, beleza com vocês? Então galera, hoje a caçada rendeu bem Eu fui lá na lagoa, peguei a espingarda, fui lá Cheguei lá, tinha lá uma racina azul, o efeito é o disparo Mas é um sal baleado, eu não consegui achar Aí eu subi mais um pouquinho pra cima, aí tem um lajeiro Aí eu vi um punaré, que é o mesmo do vídeo anterior que eu já mostrei Dois que eu matei Aí eu vi ele, só que ele me viu ainda mais primeiro Aí correu pra na forno e ficou lá Aí eu fiquei lá esperando, aí quando foi assim Umas sete horas, bateu uns poços d'água Aí foi umas sete horas, aí seu rolinheiro chegou Aí eu consegui dar um tiro nela Pegou aqui no pescoço Consegui dar um tiro aí Quase que eu errar, pegou no pescoço É isso aí galera Então é isso, se inscreve no canal, deixa seu like Até aí ó, caçadinha de hoje A gente deu um rolinho azul Valeu